Medo de quase nada, hoje eu, um homem formado Olho pra trás e vejo tudo em consequência do passado Mas me arrependo de quase nada Somos tão jovens pra ficar calados dentro dessa caixa Medo de quase nada, hoje eu, um homem formado Olho pra trás e vejo tudo em consequência do passado Mas me arrependo de quase nada Somos tão jovens pra ficar calados dentro dessa caixa Sempre fora da curva, pensando fora da caixa Um fora dali que acha que pode mudar o mundo Só por se entregar de alma, pare só por um segundo E pense em tudo que te atrasa Pense nos prazeres dessa vida adulta e é hora de voltar pra casa Eu tô sentado na sala pensando no próximo passo Eu completo minha taça, ela joga na cara, logo me distraio Tô juntando uma grana pra comprar meu primeiro carro Eu preciso ver a lua, um filho da rua Nego, eu sou o próprio pecado Medo de quase nada Hoje eu, um homem formado Olho pra trás e vejo tudo em consequência do passado Mas me arrependo de quase nada Somos tão jovens pra ficar calados dentro dessa caixa Eu tô vivendo um sonho, preciso me agradecer pela coragem Graças a cada perrengue, cada momento de dificuldade Eu me lembro também de todos os processos, de todas as fases De todas as dores, todos os amores e oportunidades Medo de quase nada, apenas perder meu filho De me perder pelo caminho e não saber voltar pra casa De não saber fechar o ciclo e confiar em gente falsa Eu sinto medo do destino porque sou eu que escrevo as cartas Medo de quase nada Hoje eu, um homem formado Olho pra trás e vejo tudo em consequência do passado Mas me arrependo de quase nada Somos tão jovens pra ficar calados dentro dessa caixa Medo de quase nada Hoje eu, um homem formado Olho pra trás e vejo tudo em consequência do passado Mas me arrependo de quase nada Somos tão jovens pra ficar calados dentro dessa caixa Medo de quase nada 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 Amém.